Música Bem vindos a mais o Chapéu do Presto E no programa de hoje Eu resolvi dar uma segunda chance Para uma série da Vertigo Na verdade são só dois encadernados Então é facinho Que é Suicidas Do Liebermejo Eu não gostei muito do primeiro volume Achei ele bem raso Mas o segundo eu me diverti bastante Eles passam Quinze anos antes Do primeiro Da primeira série que saiu em 2015 nos Estados Unidos Essa que saiu em 2016 Em só as seis edições Então também é um arco fechado E vai contar Um pouco mais Sobre os Como que Los Angeles se transformou naquela New Angeles que a gente conheceu No primeiro volume Bem para quem não lembra Ocorreu um terremoto De enormes proporções E que os Estados Unidos abandonou totalmente Los Angeles E aí a população mesmo Foi se organizando Entre os mais ricos e os mais pobres Fazendo aquela segregação social É bem evidente É bem evidente Com forças policiais Particulares Criando essa Ou afirmando essa diferença Esse distanciamento entre as pessoas Nesse momento A gente se passou Quinze anos depois Bem a gente tem um começo Explicando um pouco Os momentos Pós-terremoto Pós-terremoto Sobreviventes E tal E aí O começo Ah, como foi a vida De duas pessoas Duas crianças Crescendo nesse mundo Aí aqui a gente está Quinze anos depois Já está mais ou menos Organizada Essa diferença social Já existem Os Aqueles Lutadores Os suicidas Mas ainda está Se organizando Basicamente Nesse momento Especificamente É o momento Onde o muro Está sendo criado Para separar A New Angeles Da Lost Angeles Os pobres Dos ricos Reafirmando Essa diferença E isso causa Uma 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 explosão Social Sim Los Angeles Ou A Lost Angeles Que vai se transformar Ela Ela é uma região pobre Abandonada Pela Por qualquer poder público Então Eles Se organizam Em Em Gangues Extremamente Violentas Por Briga Brigando Por território Nesse cenário E na construção Do novo Daquele enorme Muro A la Trump Que está acontecendo Uma Dessas gangues Os reis De Hela Acabam entrando Em conflito Com os construtores Do muro Isso que vai gerar Toda Todo o desenvolvimento E todas as As mortes Que vão se seguir Nessa Nessa história Bem Sem contar Detalhes Dessas mortes Eu acho Que o que vale O que vale Falar É que o Libermejo Faz uma bela De uma crítica Social Contra Contra Essa dicotomia Essa Esses abismos Sociais Que vem crescendo No mundo inteiro E pensando Que ele Escreveu Essa história Em 2015 E essa Especificamente Em 2016 O cenário Mundial De lá pra cá Só vem se agravando Ainda mais Então Digamos que Essas brigas De gangues Gangues De rua Ou gangues Institucionalizadas Que em alguns locais A gente chama De policiais Elas vêm Se acirrando Cada vez mais E a gente Está rumando Para uma Distopia Completamente É Complicada E não interessante De se viver Obviamente Bem Paralelo com isso Uma outra Uma outra História É sobre Um Antigo Lutador De Nesses Nessas arenas Dos suicidas Que ele Ele caiu em desgraça Depois de ser Acusado De entregar O jogo E apostar Nele mesmo Aqui Esse É um dos suicidas Por um Jornalista Esse lutador Acaba Saindo Das lutas Das lutas Na arena Abriu uma loja E aí No meio Dessa batalha Entre os reis De Hela E os Esses construtores Do muro A loja dele É destruída Completamente destruída E ele Pira total E se transforma Num vigilante Matando Matando os membros De gangue Enquanto isso O jornalista Que Mostrou Esse caso Pro Pro mundo E Acabou Com a carreira dele Teve Um desenvolvimento Paralelo Também De Isolamento É meio bizarro Ele tem um passado Durante O momento Quando ele era criança Que ele ficou Entre os escombros Durante o terremoto Ele acabou Comendo Um amigo dele Praticando canibalismo E esse evento Os eventos Pós Pós-denúncia Do lutador Acabaram levando ele A voltar ao canibalismo Então a gente tem Esse paralelo Com um vigilante E um canibal Assolta por Por Lost Angeles São duas histórias Tanto a história Desse canibal Especificamente E a história Das gangues Elas ocorrem Em paralelo E a única coisa Que liga mais ou menos É esse ex-lutador Que se transforma Em vigilante Mas ela é bem Bem de leve O que o Libermejo Quer contar mesmo Além desse cenário Ele quer explorar E ampliar Essa ideia Desse cenário Social distópico Ele conta alguns Um pouco Sobre o passado Dos personagens Do segundo volume Do primeiro volume Um prequel No fim Mas assim As duas histórias Os dois volumes Tanto Suicidas 1 Quanto Suicidas 2 Eles podem ser lidos De forma independente No entanto O primeiro volume Ele ia ser Muito melhor Muito mais interessante Se a gente já tivesse lido O segundo volume Antes Infelizmente Eles foram feitos Em anos diferentes O próprio Libermejo Fez aquela história Publicou a primeira história Antes Do que essa Do que esse prequel O prequel Ele era Normalmente Prequels Não são Tão necessários Assim Mas nesse caso Ele deu um peso Muito maior Para os acontecimentos Da primeira Da história principal Que ele queria contar E foi Valeu a pena Terem Produzido Terem deixado Ele produzir Essa segunda Essa segunda série Que se passa no passado Bem A arte Vai passar por várias pessoas O Matt Hollingsworth Que é um dos Criadores Ou que ajudou O Libermejo No 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 enredo Ele está Ele está Só nas cores O Libermejo Ele está Só no roteiro E na arte Do prólogo Do capítulo 1 E do epílogo De alguns pontos Específicos Mas a arte principal É do Alessandro Witt E do Gerardo Zafino Então se no primeiro A arte Do Do Libermejo Era acho que O mais atrativo Agora ele está Só nas capas E no começo E no final Da história No entanto Eu prefiro Muito mais Esse segundo volume Pela História Desenvolvida Do que no primeiro Bem Como eu disse São dois arcos Fechados Se vocês se interessarem Dá pra comprar Só esse volume 2 E ficar por isso mesmo Se vocês quiserem Ampliar um pouco mais Dá pra comprar O volume 1 Que eu acho Que ele não é Tão bem trabalhado Mas talvez agora Se eu reler Eu vá gostar Um pouco mais Por ter esse Background Dos personagens Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E comentem aqui O que vocês acham De suicidas Do primeiro Do segundo volume E do selo da Vertigo Em geral E a gente vai Conversando nos comentários Até mais E bons quadrinhos E os outros Obrigado.